E o presidente Lula também participou nesta terça-feira em Brasília da abertura da sexta edição do Fórum Brasil de Investimento. O encontro é o maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina. O fórum destaca as oportunidades de negócio com enfoque em sustentabilidade e industrialização. O Brasil é o segundo maior receptor de investimentos estrangeiros diretos no mundo e o maior da América Latina. E o governo federal quer ampliar ainda mais esse interesse internacional no país. Para isso, tem se dedicado a melhorar o ambiente de negócios e criar oportunidades de investimentos. Tirando os Estados Unidos, que é o maior endereço de investimento estrangeiro no mundo, o segundo colocado é o Brasil. Assumiu essa posição. As propostas brasileiras para investidores têm foco em sustentabilidade e industrialização, além de temas como tecnologia e inovação. Nesta sexta edição do Brasil Investment Fórum, o maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina, o país apresenta a investidores internacionais um novo contexto econômico e social, buscando estabelecer novas parcerias nas mais diversas áreas. O mundo precisa do Brasil para a transição energética, para aliviar a insegurança alimentar, para preservar a natureza e a biodiversidade. Isso significa uma oportunidade. A ministra do Planejamento ressaltou a importância da retomada da economia brasileira. Neste país que é a maior economia da América Latina, a segunda das Américas, e voltou a ser a décima potência do mundo, nós, se fizermos o nosso dever de casa, nós podemos ter não apenas um país rico, mas um povo igualmente feliz e próspero. No início do mês que vem, o Brasil assume a presidência do G20. O grupo reúne as principais economias do mundo. Segundo o chanceler brasileiro, entre as prioridades do país estão mudanças climáticas, redução das desigualdades e governança global. E o Brasil sai na frente quando o assunto é sustentabilidade. O Brasil tem hoje um potencial único no planeta. Está inserido num contexto regional pacífico, tem credenciais singulares quanto ao uso da energia renovável de sua matriz. Conta com capacidade de alimentar o mundo de forma sustentável e de produzir vários dos insumos para a transição energética. O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou o desempenho do Brasil em 2023. O Brasil surpreendeu positivamente. Risco Brasil caiu 27%. A média dos países emergentes é 13%. Nós caímos 27%. O câmbio começou com 5,4%. Hoje é 4,8%. Juros em queda, tanto a Selic como os juros futuro. Desemprego em queda. Estamos com menor desemprego. PIB e Haddad subindo. Já o ministro da Fazenda defendeu a aprovação da reforma tributária como forma de garantir justiça fiscal e social. Nós precisamos fechar o gap do déficit público combatendo o desperdício tributário, combatendo o gasto tributário injusto, que enriquece o rico e empobrece o pobre. Na fala final da abertura do Brasil Investment Forum, o presidente Lula afirmou que a meta é transformar o país em uma referência mundial na produção de energia sustentável. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo, para que a gente possa definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que queiram investir aqui.